Gente, hoje é uma flecha... Fala! Gente, hoje é uma flecha... Olha isso, parece uma flecha... Gente, hoje é uma flecha... Gente, hoje é uma flecha... Isso é uma flecha... O debolto... É você? É você? Posso entrar? Desligado, viu? Olha que delícia sentar! Muito bom, a perna está doce... Que doce? Doce? Muita gente não ia dar um para a passada... Ainda falta tomar banho... Rezar, comer... E dormir para amanhã... Cinco horas e começar tudo de novo... Você vai pela avenida aqui... É no Divino Salvador 12... Lá no metrô você faz a conversão à direita... Divino Salvador 12? É, você faz a conversão à direita... O primeiro prédio da esquina... É onde a gente vai ficar... A flor hormigou... Isso fica sozinha... Não é fácil... É o primeiro peixo... Apesar doce... WEMEIUS ội... Isso fica dor... Cúceria... É o seguinte aqui... Sabe aquela flecha, aquele símbolo da Nike? É da impressão de que é uma flecha. Quem usa tênis da Nike, pratica o esporte e fica rápido. Entendeu? Não tem nada a ver com lágrima. Nem suor. Não, pode até ter, mas ali o objetivo de quem criou aquela marca e colocou aquele símbolo, aquele ali é um símbolo da Nike. Todo lugar que você olhar aquele símbolo no pé de alguém, é Nike. Você não precisa nem perguntar, é Nike. Agora, a ideia que me passa é que aquilo ali é uma flecha. A pessoa é tipo chinelo. Quem usa Nike é chinelo, é rápido. Sempre vai ganhar. Tá apostando corrida? Vai ganhar. Tá apostando obstáculo? Vai ganhar. Tá girando o corpo. Mãe, banca e birapuera. Tá girando o corpo pra arremessar, vai ganhar. É como se aquilo ali fosse um poder. Entendeu? Uma magia. Só tem uma coisa que já existe. Ainda ficou que eu tinha parecido uma lágrima. Não. É assim. Sabe, o símbolo não é assim? Esse símbolo tá lá, isso é você. Experiente, tá? O símbolo não é assim? Então, sabe a pontinha que começa? É a lágrima da vitória. Então, se ficasse, ó, não é assim? Assim? Uhum. Se ficasse, é do mesmo símbolo. Mãe, hoje eu te salvei. De? Naquela hora do interfone. Por quê? Porque a Giovana, ela iria falar por que estava sem interfone. Porque a gente não tem. Não é, mas aí eu dei uma boa citada, né? Ela simplesmente chegou. A minha nunca ouvi dúvida, ela chegou. Isso me cansou, porque eu já tenho vocês. Eu não paro 24 horas. Mas isso que vocês terem? Não. Não dá. Você teve que me falar. Aí você tem que me ajudar, gente. Não, não dá. Eu teria que ter uma ajuda. Não dá. Um marido, uma mãe, uma avó, um tia. Um amigo. Uma babá. Uma babá, não dá. Não dá. Eu estou sozinha com vocês desde os 3 anos. E já está difícil. Porque vocês já dormem. Já tomam banho, já escovam a dente, já separam a roupa. Imagina 3. E você sabe que teve um moleque que teve 8? Chama Octopus. Como que ela ficou linda ainda? Eu não sei se ela ficou linda. Eu sei que os 8 filhos já estão vivos. E tem que ir para a escola, tem que fazer deveres, tem que estudar, é que a briga é dentro de casa. Um combina, um quer ver um canal, outro quer ver outro canal. Um quer sair, outro responde a mãe, um obedece. Não. E o pior é a roupa que você compra. Aqui, ó. Não é assim. Que é concorrente da Adidas. É, e tipo, assim, não é assim. O que você está falando? A gente não pode comprar, tipo, eu comprei uma roupa para esse filho, eu vou comprar para todos. Ela tem que ser muito rica, ou ela tem que ser uma pessoa muito abençoada por Deus e alguém ajudá-la. É, porque assim, se você vai comprar... Não dá. Tipo, porque se eu vou comprar esse doce aqui, eu tenho que comprar para todos meus filhos. Eu vou comprar um vestido para você agora, ali, na Zara, e não vou comprar para o seu irmão? Tem que comprar. Não, eu não vou. Não é isso. Eu não vou, eu não faço isso. Eu não faço, de jeito nenhum. Eu queria tudo aquele brinquinho. Ele vai inflamar a sua orelhinha, que ele agarra... Pai, se fosse de boa, se pudesse eu usar todos os brinquedos, sem ser de ouro, beleza? Só que agora, se fosse... Minha filma, eu vou falar muito. Se você ainda não me deu problema, eu vou colar, porque você sabe que é muito bom. Ah, minha filma, eu sou bonita de idade, porque amanhã eu vou falar com a casa de lugar. Eu vou ter que ir na escola, depois de me explicar a urgência, a falta, muitas coisas. Meu, está gravando.